Então, vamos lá. Voltando para o nosso assunto patrocínio, eu queria te perguntar, Carol, nesse raciocínio de que entretenimento é um negócio, vamos falar de Copa América? A Copa América é entretenimento, mas é um negócio também, né? Que pode dar lucro, pode dar prejuízo, enfim. Vendo a coisa por esse ângulo, qual é a sua opinião sobre o Brasil sediar esse evento? Você acha que a gente deveria ter se metido nessa ou que a gente deveria ter ficado quieto? Como é que você enxerga isso? Eu acho que não temos preparo para isso. Em que sentido? No sentido covídico da palavra, no momento. Então, você acha que é um risco sanitário? Totalmente desnecessário nesse momento. Eu acho que não vejo, assim... É a mesma coisa que a gente falou do Japão, né? Só que no Japão, você olha, você fala, meu, os caras têm um planejamento para isso. Aqui eu não sinto que é, assim, existe um planejamento, uma acomodação ali, um colchão, se alguma coisa der errado. Eu acho que, assim, é a economia pela economia. Mas a economia com gente doente, cara... Qual o valor de você girar a economia com pessoas... Você está girando um lado e você está colocando o débito do outro? Porque o hospital, o médico... Eu vou um pouco mais longe... Termina, desculpa. Eu não queria te interromper. Não, acho que é isso, assim. Eu acho um crime, de verdade. Infelizmente... Eu vou um pouco mais longe. Eu acho que é um risco sanitário. Acho que a gente não está preparado, em termos de Covid, para assediar um evento que vai receber um monte de gente de fora. A gente não está dando conta de segurar a onda, segurar essa doença com a quantidade de gente que tem aqui dentro. Então, eu acho um risco sanitário, sem dúvida. Você fala sobre planejamento. Ah, não sei se tem planejamento. O que, sem dúvida, não tem. A gente recebeu esse evento e ele está acontecendo em 15 dias. Então, não tem tempo hábil para haver planejamento nenhum. Não precisa nem perguntar se tem. Não tem planejamento nenhum. Então, daí você vê o lado up do negócio, assim. Onde realmente poderia gerar o negócio. Cara, com quanto de negócio a gente está gerando? Com uma coisa feita assim? É aí que eu queria chegar. Porque acontece o seguinte. É um evento sem público. Então, a gente pulando o fato do risco sanitário, que a gente já teve a seleção da Venezuela chegando aqui com 13 pessoas infectadas e a do Peru com mais de 50 pessoas infectadas. Essas pessoas foram isoladas, foram. Vão embora, vão. Mas elas entraram no avião, elas desembarcaram no aeroporto, elas interagiram com o cara da Polícia Federal que pegou o passaporte, que carimbou, que checou as malas. Entendeu? Mais de 50 pessoas. Então, eu acho uma maluquice isso. Mas pulando essa parte, por causa do Covid, é um evento sem público. Então, qual é a receita que isso vai gerar? Não tem venda de ingresso. Não tem consumo em estádio. Sabe? O carinha não desce. O carinha que está vendo não desce para tomar uma Coca-Cola, para comprar uma pipoca. Não compra uma camiseta. Ele não vai numa festa temática, como tinha na Olimpíada. Festa na casa da Holanda. Não sei o quê. Isso circula dinheiro. Não vem gente de fora para o Brasil para ver a Copa América. Não vem argentino para cá. Então, assim, qual o dinheiro a mais que a gente vai fazer? Na minha concepção, nenhum. Se alguém achar diferente, me fala. Eu não enxergo fazer nenhum dinheiro. Enxergo a gente gastar dinheiro. Preparar os estádios. Que mal ou bem, por mais que não tenha público, o estádio tem que estar em ordem. Você tem que fazer a manutenção, que eu não sei se todos estão em ordem. Imagino que tenham escolhidos aqueles que estão em melhor situação. Mas você tem que ter gente. Você tem que ter segurança. Você tem que ter, sei lá, pessoa de produção. Você tem que ter comunicação. Você tem que ter transmissão. Enfim, tudo que envolve um evento esportivo. Por mais que você não tenha público. Então, eu acho que a gente vai ter custo. E não enxergo receita. Assim, basicamente é isso. É uma equação que não fecha. Uma conta que não fecha. Benefício muito difícil. Aí você não tem patrocinador querendo entrar nesse evento. Porque se for uma calamidade de Covid, Quem quer colocar o seu nome numa calamidade Covid? Que não fica só aqui, né? Não é um risco só para o Brasil. É um risco para o mundo. Porque o cara vem para cá, mistura cepas, volta para lá. Cara, assim, é uma coisa tão... Gente, a gente tem que lembrar que o Covid começou com uma pessoa que pegou essa doença. Que espalhou para o outro, que espalhou para o outro. Que viajou daqui para lá. Começou na China. Está no mundo inteiro. Entendeu? A China não é o miolo do mundo. É longe. Espalhou para o mundo inteiro. Então, eu acho uma loucura. E aí, em termos de patrocínio, não houve tempo hábil para captar patrocínio para isso. Então, o custo, provavelmente, é todo o governo federal. Eu não posso dizer que é, porque eu não tenho essa informação. Mas eu imagino que seja. Ou ele pode ter dividido com governos estaduais e tal. Mas, enfim. O custo é todo governamental, digamos assim. Ou a maior parte dele, pelo menos. Você não teve tempo hábil de captação. E, de novo, qual é a marca que vai querer atrelar o seu nome a uma coisa arriscada como essa? Então, em termos de patrocínio, poderia ser um puto evento. Isso é incrível, você patrocinar. A gente já teve Copa América aqui. Foi um sucesso. E o brasileiro faz evento esportivo muito bem. Foi um sucesso de patrocínio. Mas não é o momento. Esse evento não era nosso. Eu acho que os atletas têm que jogar. Eu acho que eles têm que participar. Eu acho que essa história dos atletas vão resolver se vão participar ou não. Eu acho isso ridículo. Acho que eles têm que participar, como eles participam de Libertadores, de Brasileirão, enfim, de outros campeonatos. Acho que tem que participar. Mas a gente não quis. O primeiro país, que eu acho que era o Chile, não me lembro, não quis também. Esse problema não é nosso para abraçar. A gente tem 10% da população vacinada, com duas vacinas. Então, acho que é verdade. E a gente vê agora, eu olho isso e olho as reuniões que eu faço com o meu time lá da Full Sail. Cara, está vida normal lá nos Estados Unidos. Porque os caras fizeram o que tinha que ser feito. Já tem show voltando. Está tendo evento. Meu chefe hoje, que é viciado em show, estava falando Pô, está 2 mil dólares o evento. Eles estão brigando. 2 mil dólares para ir no show do Eric Clapton. Eu quero ir, mas não vou pagar 2 mil dólares. Olha o tipo de discussão que eles estão tendo. E a gente aqui, abrigando Copa América. Fala sério, né? Eu acho uma loucura. Mas, enfim. E vida que segue, né, gente? Então, fica aí o debate colocado. Quem quiser falar um pouco mais sobre isso. A sua opinião sobre a gente receber a Copa América. E a gente vai falar de games. Foi outro assunto que a gente falou muito aqui. Acho que também levou uns 3 dias. E em 9 de junho, saiu uma notícia de que a Netflix também está entrando no mercado de games. Depois da Google e da Amazon. O que já deram início é o cloud gaming. O que é o cloud gaming? É o gaming por streaming. Que é o que a gente estava falando antes. Porque antes, o game, você tem que ter o seu PC. O seu, enfim, o aparelho, né? Que eles chamam. E agora começou o cloud gaming. Que começou com o Google e com a Amazon. Rapidamente, a Netflix falou. Opa! Também vou. Sou o grande dessa parada. Também vou. Então, no modelo tradicional. Você tem já a Sony com Playstation. Tem a Tencent, que é China. Tem a Nintendo, que é japonesa. Tem a Microsoft, que é americana. A Activision, que é americana. E agora a gente tem a Amazon entrando com tudo. Como é que vai ser isso? Se eles vão entrar... Se o cloud gaming vai bombar e vai outplay os Playstations da vida? Não sei. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, e eu queria ouvir a tua opinião. Então, o Reed Hastings, que é o cara da Netflix, né? Ele, se a gente lembrar a história dele lá atrás, ele primeiro acabou com o mercado de locadora de DVD porque ele inventou a assinatura e você recebia o seu DVD em casa sem cobrar multa. Então, não tinha aquela coisa de se demorar, de entregar, não sei o que e tal. E as locadoras acabaram por aí. As locadoras começaram a acabar aí. Depois ele inovou e reinventou o próprio mercado, o próprio negócio dele e ele se reinventou, criando o consumo de conteúdo via streaming. Aí ele acabou com as locadoras de uma vez para sempre. Os poucos que tinham restado foram embora. Olha, a Beltrupa chegou também, que bom. Eu li e já me deu até fome. Tá vendo? A gente vai lá. Quando você vier para o Rio, a gente vai lá. E agora eles resolveram que, para diminuir a dependência que eles tinham dos estúdios de Hollywood, eles resolveram produzir. Então, eles foram a primeira plataforma a virar produtor de conteúdo e fazem um monte de filmes e séries e tal, que já ganharam um monte de Emmys e Oscars e tal, o que fez todas as outras plataformas virarem produtoras. Agora você tem Amazon Originals, você tem Todo Mundo Originals, Disney Plus Originals, blá, blá, blá. Então, ele está sempre inovando. Então, a dúvida é, ele vai entrar para o Cloud Gaming como é? Ele vai criar uma coisa completamente nova e vai botar todo mundo água abaixo. O que os entendidos dizem é que isso pode ser a grande ruína dele ou o maior trunfo dele na vida. Ele pode reinventar esse mercado todo de novo. O que se sabe é que ele está buscando um super executivo, que ele mesmo chama, dessa área que ele vai contratar e ele vai lançar a posição deles no mercado em 2022. Ele vai contar como isso vai acontecer. Eu estou me arruindo de curiosidade hoje. Não sei se eu vou conseguir chegar sem saber o que vai acontecer até 2022. Mas, enfim. Uma coisa interessante. A Disney, a Disney Plus, tentou entrar nesse mercado e ter a sua própria Game House e desistiu. E preferiu ficar só sendo uma licenciadora. Então, eles recebem direito sobre as vendas dos personagens e dos filmes e tal, e das séries, enfim. A Disney Plus já botou o dedo e já pulou fora. Como é que vai ser a Netflix? O que você acha, Carol? Eu acho que a Netflix é muito mais inovadora que a Disney. A Disney é muito mais conservadora, tem muito mais para perder também. Tem muito mais frente de trabalho, tem mais frente de faturamento. E eu acho que não duvidaria. Eu espero uma coisa diferente. Uma coisa disruptiva mesmo. Então, você está super fã e super apostando no Reed Hastings. Você acha que a Netflix vem para virar tudo de cabeça para baixo? Eu esperaria isso deles. Acho que eles fazem isso já. E aí, você fica pensando, no final do ano passado, eu me lembro porque eu estava lá ainda, foi quando eu me formei em outubro, novembro, enfim. A gente acabou de lançar, ou ia lançar, o PlayStation 5. Então, todo mundo ligava para mim para saber se eu podia trazer um PlayStation 5 para o filho e tal. E era uma disputa. Nem lá tinha PlayStation 5, era uma sangria e tal. Ninguém conseguia achar o PlayStation e tal. Com o Reed Hastings na parada, corre o risco dessa coisa de ter que comprar o PlayStation 5. Pode ser que acabe e ele vire um grande streaming. Porque a fita de vídeo acabou. O DVD acabou. A gente não tem nada disso. Eu esperaria isso. Que a entrega seja feita via plataforma. Tudo virtual ali no streaming. Mais rápido, mais fácil. Mas, assim, eu espero um produto fora da caixinha. Talvez não seja nada disso que a gente está falando. Talvez seja uma coisa completamente diferente. Eu estou igual a você. É isso que eu espero. Eu acho que ele não vai entrar para ser mais um no Cloud Gaming. Eu acho que ele vai entrar para começar tudo de novo. E eu concordo com quem diz que pode ser a maior ruína dele e o maior triunfo. Eu acho. As duas coisas. Porque eu acho que ele vai ser tão diferente que ou dá muito certo ou dá muito errado. Eu acho. Quanto maior a inovação, maior o risco, né? Quanto mais alta, você sobe, maior a queda. É. E a brincadeira é para... E a dúvida é se ele vai ser um distribuidor de games, se ele vai ser um desenvolvedor de games, ou se ele vai ser uma licenciadora. Porque ele pode ser as três coisas. Ou se ele vai ser tudo, né? Vamos ver. Ou se ele vai ser tudo. Então, olha a Ana Cláudia. Oi, Ana. Que bom que você veio. Então, assim, eu acho o Reed Hastings... Eu estou com você. Eu acho que ele vai entrar para arrebentar. Eu acho que ele, por ele... Ele pode até começar sendo uma coisa só, mas acho que a ideia dele é abraçar o mundo com as pernas. Acho que ele vai ser distribuidor de games, desenvolvedor. Acho que licenciamento não é muito a praia dele dar para outro, mas se der para ele entrar aí também, ele vai entrar. Acho que ele não vem para brincar, não. Mas a gente só vai saber isso em 2022. Até lá. Estaremos em casa, no meu caso, esperando. Outro assunto que a gente falou aqui, que foi super bacana, e eu vou falar rápido, porque a gente ficou de voltar nisso mais perto, foi a Olimpíada. Então, só para dar um updatezinho, o Japão hoje anunciou a suspensão do estado de emergência que estava vigorando em 23 províncias. Nove províncias foram liberadas, o que é um começo, porque até então ele só estava... Começou com nove, e eles foram fechando, fechando, fechando. Nove já foram liberadas. Tóquio continua interditada, estado de emergência. A vacinação lá avançou, como eles prometeram que eles iam avançar, mas continua baixa. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quando a gente fez aquele papo sobre Olimpíada, foi no dia 26 de maio. Naquela época, o Japão tinha 6% da população com a primeira vacina. E o Brasil tinha... Aliás, mentira. O Brasil tinha 6% e o Japão tinha 2,4%. Então, era uma diferença razoável. A segunda dose, o Brasil tinha 15% e o Brasil tinha... E o Japão tinha 6%. Então, é o seguinte, eles estão crescendo, eles ainda estão menores do que o Brasil, eles têm 6% de segunda dose, mas se você for ver, a gente tem 10%. Eles estão mais baixos, mas eles estão chegando perto. E vão passar. Porque o japonês, quando resolve que vai dar gás numa coisa e vai fazer, ele faz. Eles tiveram a cidade destruída naquele furacão e eles reconstruíram tudo em menos um ano. E os caras estão avançando mesmo. Mesmo. Eles estão andando rápido. Então, eles estão chegando perto. Eles estão chegando perto. E outra coisa interessante que eles anunciaram hoje também é que as autoridades estão pensando em autorizar até 10 mil pessoas por estádio nos estádios de competição. Acho que ainda é um número grande. Mas, se você for ver que um dos estádios das arenas, por exemplo, cabe 100 mil pessoas, se espalhar 10 mil pessoas, pode funcionar. Você acha que vai ter 10 mil pessoas querendo assistir? Existe esse público? Posso falar? Eu acho que turistas externos não, né? Porque está proibido e continua. Eu acho que de japoneses... Se eles continuarem nesse ritmo que eles estão e até lá eles têm tempo... Beijo, Mari. Bom te ver. Eu vou responder essa pergunta já já. Que pena que você não está aqui. Mas vê gravado depois, tá? Beijo. Boa noite. Eu acho que quando eles resolvem fazer, eles fazem. E se eles conseguirem levantar esse número de vacinação, que os completamente vacinados, que eram 2,4% no dia 26 de maio, não tem nem um mês, já subiu para 6,9%. Não tem nem um mês. Então, os carinhas estão indo. Eu acho que a gente tem que esperar chegar mais perto para a gente ver o que vai acontecer. Mas eles estão avançando. Estão avançando mais que a gente. Ó, o Collor diz... Um jogão para lotar seria Brasil-Japão numa final do futebol. É, mas de novo vai lotar de japonês, né? Ou então de brasileiro que mora lá. Brasileiro que mora lá. Não pode ter público externo, né? Só dando uma arrematada aqui, rápido, porque o nosso tempo vai acabar e eu tenho as perguntas que eu preciso responder. A gente falou bastante sobre o BBB aqui e para dizer que realmente a febre continua, né? Já passou um mês. A Juliette continua bombando com os números dela. Ela saiu da casa com 28 milhões de seguidores. Hoje ela tem 30. Ela está no Guinness como pessoa de live de... Vixe Maria. Hein? Vixe Maria, a mulher está no Guinness. Ela está no Guinness como a pessoa de reality show mais seguida e com mais engajamento do mundo. Nossa. Então, assim, ela continua abalando, fazendo milhões de campanhas. Ela agora fez, gente, semana passada. O Arraial do Gil, a chamada foi ela. O Gilberto Gil, todo cabeça branca, barba branca e tal, que já está nessa estrada há muito tempo. E o anúncio do Arraial, ele tocando, venha para o meu Arraial com a Juliette, participação da Juliette. Entendeu? Por quê? Porque a mulher, além de cantar bem, claro que ela canta bem, porque eu não posso participar no Arraial do Gil, nem que ele queira, porque eu sou péssima. Mas, além dela cantar bem, ela tem 30 milhões de seguidores que estão lá vendo ele e é isso que ele precisa. Ana Cláudia. É impressionante. É impressionante. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava aqui, porque os números de todos eles são incríveis. Mas, continuam. O Gil do Vigor também continua. E o impressionante é que esse cara ficou em quarto lugar e ele, junto com a Juliette, são os dois que mais aparecem. Então, você não precisa ser mais bem colocado para aparecer mais. Foi o cara que mais cresceu. Está aparecendo em tudo. Já foi contratado pela Globo. A Juliette foi contratada para ser embaixadora da Globoplay. E os carinhas estão bombando. E vão continuar. Se eles souberem trabalhar, que, pelo visto, eles estão sabendo muito bem, vão continuar. Perguntas, para a gente ir rápido. Pergunta da Flávia. O que muda no mercado de entretenimento pós-pandemia? Eu acho que o mercado de entretenimento vai ser cada vez mais híbrido. Eu acho que ele não vai deixar de ser presencial jamais. mas ele não vai deixar de ser digital. E aí, o que o nosso amigo Marcelo Flores chama de FIGITAL. Eu acho que é uma tendência muito importante. Quem conseguiu se reinventar nesse segmento vai continuar fazendo. Ah, a Juliette vai super longe, imagina. Ela nem começou. Ela está sendo assessorada pela Anitta. Pensa bem. Mas, enfim. Eu acho que ele... Acho que esse mercado continua digital. Quem conseguiu se reinventar vai continuar. Quem foi para o streaming vai manter. Os eventos, os esportes. Alguns não existem sem público, mas eles vão continuar com as suas plataformas e com o seu engajamento digital. Eu acho que isso é fato. A Mari, que acabou de ir embora. Pena. Mas a Mari me perguntou dicas para melhor captação de patrocínio. Esse também é um assunto que vai longe. A gente pode falar disso horas. Mas, resumindo aqui, para poder acabar o tempo, eu acho que, basicamente, você tem que ter um produto pertinente. Seu produto tem que fazer sentido. Quer dizer, o que você entrega tem que fazer sentido com o preço que você cobra, basicamente. Acho que você tem que conhecer o seu produto absurdamente. Porque você tem que estar preparado para qualquer pergunta. Inclusive, para aquelas que você não tem resposta. Jamais diga não sei. Porque não sei é uma resposta que, às vezes, pode dar a entender que as outras pessoas sabem, mas você não sabe. Ela denota ignorância. Não ignorância no sentido de burrice, mas ignorância de não estar sabendo, de ignorar as coisas. E isso não é bom. Então, a gente tem que pensar, principalmente, no que a gente não sabe e como a gente vai responder se pintar aquela pergunta. E, em segundo lugar, você tem que conhecer profundamente o patrocinador a quem você vai vender o seu produto. O que ele tem a ver com o seu produto? Às vezes, é um link óbvio. Às vezes, o link não é tão óbvio, mas é uma marca que você gostaria de ter no seu evento. Então, você cria uma história e você vai contar. Dizer, olha, o meu evento é para criança. Você tem um produto de adulto, mas a gente pode falar com a mãe das crianças dessa forma, de uma outra forma. Você vai contar uma história que vai fazer sentido para ele entrar no seu projeto. O colega Galdes falou, falta divisão de mercado. Não sei do que você está falando exatamente, porque eu estou indo meio rápido aqui para a gente poder fechar o tempo, mas me diz um pouco melhor o que você está falando para a gente poder comentar. Então, acho que é isso. Acho que você tem que ter um produto que faz sentido, tem que se conhecer e conhecer o seu cliente, aquela marca que você vai abordar.